Ao mês em greve os servidores públicos de Florianópolis continuam pedindo abertura de negociação com a prefeitura de Jean Loureiro do PMDB para discutir a extinção do plano de cargos e salários da categoria. Esta semana os trabalhadores realizaram manifestação para chamar a atenção do poder público. A reportagem é da TV Floripa. Mais de 9 mil trabalhadores aderiram a greve, que dá 95% dos trabalhadores da prefeitura. Esperamos que o prefeito com essa mobilização de fato revogue as leis que estão retirando nossos direitos e abra negociação a partir daí. O executivo tem procurado, quando diz que tem medo de negociação é para discutir o que é que nós vamos perder. Nós não queremos discutir o que nós vamos perder. Nós queremos que os projetos sejam revogados e a partir dali se o executivo quiser discutir a aplicação do plano de carreira que já existe, que é esse que nós defendemos, que tem os seus problemas ainda em comparação a não ter nenhum plano, é o que nós queremos. Que revogue a lei e se abre uma discussão da aplicação do plano atual. A adesão à greve cresce dia a dia. Na próxima semana, o Sindicato dos Cobradores e Motoristas fará um dia de paralisação em apoio aos municipários. As pessoas que eu atendo entendem o porquê dessa greve, o porquê desse movimento. É em defesa do serviço público, do SUS continuar sendo público, é em defesa do próprio cidadão, do paciente, para que a gente possa colocar o melhor possível o serviço público. É aquela vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Música 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 Obrigado.